Estamos aqui no Camarão do Luso Brasileiro, vamos conversar aqui agora com o grupo MandaVê. Rapaziada que já tá na estrada há bastante tempo, né? Como é o seu nome? É Mike. Quanto tempo pra banda, no grupo? Ó, eu agora na minha volta, né? Porque eu voltei pro grupo tem mais ou menos um ano, em média. Eu e o cantor, o Jason. Mas assim, o tempo que eu fui e voltei deve ter uns oito anos já. Oito anos? O grupo MandaVê tem quantos anos? MandaVê tem treze anos, né? Treze anos. Treze anos. Você faz o que no grupo? Sou cavaquinho. Toco cavaquinho e faço vocal também. Legal. E você, quem é? Sou o Jason, mas pode me chamar de Ferrugem, né? Todo mundo me conhece como Ferrugem. Ou o Jason. Ou Ferrugem ou o Jason, tanto faz. Ou gordinho, ou branquinho. Tanto faz. Estamos aí pra trabalhar. E você faz o que no grupo? Eu sou vocalista do grupo e também faço vocal. Vocalista que também de vez em quando faz vocal, não é isso? De vez em quando eu canto, mas a minha profissão é vocalista. E você, cara, o que é? Sou o Fábio. Toco violão no MandaVê. Estou há 11 anos, vou fazer 12 anos esse ano. Fundador. É, é um fundador. Mas agora as coisas estão indo pra frente. Bem legalzinho. Está bem gostosinho aqui o clima. Deixa eu perguntar. O grupo MandaVê, quem pode responder essa pergunta? O grupo MandaVê tem músicas próprias? Tem, tem. Eu sou compositor, ele também é. Só que ele tem muito novo. Agora que ele está mostrando, mas ele escreve pra caramba. Tem muito que crescer, está muito pequenininho ainda. Está novinho. Aqui, assim, a estatura já parou. Está crescendo por... Crescendo por lado. O grupo, no caso, a gente tem um CD gravado de um tempo atrás. E o CD tinha 12 faixas, 14, se eu não me engano. 10 faixas desse CD são composições desse cara aqui, que são boas, assim. E hoje, graças a Deus, os artistas estão reconhecendo o trabalho dele, que estava demorando a ser reconhecido, na minha opinião, que é um trabalho muito bom. Temos músicas como Dar um Tempo. Lucro por Você, Bom Demais, Vitrine. Deixa eu te perguntar, de onde vem essas suas letras? De onde você consegue compor essas músicas? Geralmente vem de um assunto de um amigo, que a gente fica sabendo. Ou então a gente mesmo está sofrendo por alguma coisa, a gente senta ali, está meio triste, começa a pegar o violão, daqui a pouquinho não consigo acabar, que já está com a cabeça meio perturbada, já liga para um amigo, vem cá, vamos fazer uma segundinha aqui, aí ele já vai, já dá outra ideia, assim, geralmente que saem as coisas. Então nunca é você sozinho que cria todas as composições, né? Sempre tem participação da rapaziada. Eu tenho música própria, sozinho, e tenho muitas parcerias também, muitas. E tudo assim, falando mal da vida dos outros, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Bem mal, quando tudo de novo. Tem hora que a gente fala aqui dos outros, mas é da gente, porque a gente não pode falar a verdade do que está passando, né? Faz um amigo aí, mas é da gente mesmo, entendeu? Vamos ver o seguinte, então, dá uma palhinha para a gente aqui, do seu, vamos dizer assim, da música de trabalho do momento. Pode segurar o microfone. Música de trabalho do grupo Manaví, que se chama Vi Amor no Seu Olhar, uma canção muito bonita, de Humberto Tavares, um grande compositor. É assim, quando o seu olhar cruzou o meu caminho, decidi não mais viver tão sozinho, Vi amor no seu olhar, vi amor no seu olhar. Quanta intimidade existe entre a gente, a vida me deu você de presente. Vi amor no seu olhar, Seu olhar no seu olhar. Que grupo Manaví aí, ouviu para vocês aqui, direto do Camarim 1, aqui do Luso Brasileiro de Campo Grande. Deixa eu perguntar, como é que rola esse lance assim de grupo de pagode aqui na Zona Oeste? Como é que vocês veem essa cena do pagode para um grupo de pagode crescer na Zona Oeste? Quem pode responder essa pergunta aí? Cara, sim, cada bairro, cada sub-bairro, porque Campo Grande é um bairro, o maior bairro do Rio de Janeiro, é o nosso bairro aqui de Campo Grande. Cada sub-bairro de Campo Grande, que deve ter em média uns 80, 90 sub-bairros, tem 30 grupos assim. Esse bairro aqui tem 30, o outro tem 30. Então, a dificuldade é grande, mas assim, isso supera com o talento, com a dedicação. Assim, não só o grupo Manaví, como esse grupo está tocando agora lá em cima, com o grupo das imagens, a gente está conseguindo alcançar nossos objetivos devagar, porque a gente sabe que não é fácil. Mas assim, devagarinho, a gente com perseverança, fé e talento, estudando sempre, se dedicando, a gente consegue. E na sua opinião, qual seria a, vamos dizer assim, a fórmula do sucesso de um grupo de pagode? Não existe fórmula não. Fórmula é Deus falar assim, vai garoto, não tem. Tu pode ter dinheiro, de repente não vai conseguir, tu vai chegar lá e vai cair. A fórmula é a hora que Deus falar, é a hora, não tem outra forma não. Pode ter talento, pode ter tudo. Tem muitos grupos aí que nem, assim, não tem tanto talento assim, consegue, tu fala, por quê? Mas é porque Deus quis e foi, entendeu? Então, Deus tem que tocar lá na música, senão não rola. Exatamente, exatamente. Inclusive aqui em Campo Grande tinham vários grupos bons e que se acabaram por falta de oportunidade ou por falta de grana, enfim. E outros, né, fora, distante um pouco daqui, conseguiram objetivos aí que é como o Funério falou, que a gente nem esperava assim disso acontecer, entendeu? Então, é Deus. Deus falou, vai, vai. É Ele que sabe. Mas vocês não são um grupo de pagode evangélico não, né? Não, nós não somos um grupo de pagode, mas é quase isso, porque aqui a filosofia nossa aqui, família, todos os familiares daqui são evangélicos, né? A mãe dele, a minha mãe, todo mundo aqui já foi, já esteve próximo disso. E a crução. É, exatamente. Mas, no caso, na minha opinião, na minha opinião, assim, particular, eu acho que não tem fórmula para fazer sucesso, mas, assim, é Deus tocando. Depois que Deus toca, tem a certa fórmula de você saber segurar a situação, você saber lidar com a situação. Isso aí é, para mim é o mais importante. Não é explodir, estourar. Depois que estourar, você saber segurar a situação. Porque explodir, na realidade, não é tão difícil. Difícil é manter aquela coisa, assim, como exalta samba, sorriso maroto. Tem anos e anos aí. Exalta samba, para mim, é o melhor exemplo de tudo. Assim, de anos e anos e anos, 25 anos aí, fazendo sucesso, sem cair, sem, entendeu? Só subir nos degraus. Eu, analisando, assim, da minha maneira bem rudimentar, o mundo da música, eu percebo, assim, que existe uma grande dificuldade de você se manter no topo ali, quando você faz sucesso. E aí eu penso, assim, se é difícil se manter no topo, sendo um artista e um empresário, como é que é? Ou seja, o quanto difícil é quando você é um empresário e vários artistas, né? Várias cabeças, ou seja, tem que ter um lance de relacionamento entre o grupo. É mais difícil, você acha? Eu acho que... Todo mundo tem isso de sua personalidade. Cada um pensa diferente. De repente, o grupo tem que tomar alguma decisão que cada um vai pensar diferente e vai... Pode ser para o bem, pode ser para o mal, e aí é meio complicado. Então tem que ter um consenso em todo mundo, vai por ali, vamos embora. Quem não gostou tem que ir. Eu acho que é assim. Então vence sempre a maioria. Exatamente. Mesmo assim, às vezes é complicado. Às vezes não existe maioria que como, por exemplo, são três. Às vezes ele acha uma coisa, ele acha outra e eu acho outra. E aí como é que decide? Aí tem que ter alguém, um empresário, para poder decidir pelos três, né? Na realidade. Então é complicado. Grupo é uma família, né? É convivência. O dia inteiro eu convivo mais com eles do que com a minha mãe, com meus irmãos. Então é todo dia a gente trabalha, todo dia tem trabalho, então é complicado. É complicado, mas é bom. Entendeu? Gostoso. É, gostoso. Deixa eu perguntar uma coisa. É mais difícil manter a amizade ou manter o grupo unido? É mais difícil manter a amizade, porque é como eu estou te falando, a convivência traz problemas. Esses problemas, é difícil de você manter uma amizade. por quê? Porque cada um tem uma cabeça diferente, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Então é tipo marido e mulher. Quando há problemas entre marido e mulher, eles brigam, 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 daqui a pouco está um pulcando, daqui a pouco está todo mundo bem. É a mesma coisa aqui no grupo. Entendeu? É uma hora, só que aqui cada um vem, cada um vem de uma família diferente, né? De situações diferentes. Então é muito complicado. Mas no final tudo se ajeita, tudo se acerta, como um bom relacionamento. Na sua opinião, quais são os valores que você acha que são importantes que o grupo ter para manter o grupo unido? Assim, para manter o grupo unido é a união mesmo, a amizade, a sinceridade. É muito importante. Por mais que essa sinceridade ela venha até a magoar o seu próximo, aquele amigo do grupo que está trabalhando contigo, sendo amigo de verdade, a gente vai conversar com... Esse aqui, cara, a gente falta rolar no chão, assim, brigando. Mas a gente sempre se entende, assim, porque acho que ele é o cara que vem para amenizar a situação e a gente é... Os mais, assim, personalidade forte, mais explosivos. Mas, assim, a união, a sinceridade, a amizade, o trabalho bem feito, aquele acordo comum, todo mundo pensar igual, assim, no final. Por mais que as cabeças pensem diferente no final, tem aquele resultado para a coisa andar, para o trabalho ficar bom e a amizade também. Legal, cara. Olha só. São 13 anos, né? 13 anos, não são 13 dias nem 13 meses. Então, existe alguma coisa que mágica que está mantendo esse grupo unido e a gente da TV Local e todos vocês em casa com certeza estão torcendo para vocês, pelo sucesso de vocês aí. Tá? Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já.